Eclesiastes capítulo 5 versículos 1 a 20 Vários conselhos práticos A pronunciar palavra alguma diante de Deus Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra Pelo que sejam poucas as tuas palavras Porque da muita ocupação vêm os sonhos E a voz do tolo da multidão das palavras Quando a Deus fizeres algum voto Não tardes em cumpri-lo Porque não se agrada de tolos O que votares, paga-o Melhor é que não votes do que votes e não pagues Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne Nem digas diante do anjo que foi erro Por que razão se iraria Deus contra a tua voz De sorte que destruísse a obra das tuas mãos Porque como na multidão dos sonhos há vaidades Assim também nas muitas palavras Mas tu teme a Deus Se vires em alguma província Opressão de pobres E a violência em lugar do juízo e da justiça Não te maravilhes de semelhante caso Porque o que mais alto é do que os altos Para isso atenta E a mais altos do que eles O proveito da terra é para todos Até o rei se serve do campo O que amar o dinheiro Nunca se fartará de dinheiro E quem amar a abundância Nunca se fartará da renda Também isso é vaidade Onde a fazenda se multiplica Aí se multiplicam também Os que a comem Que mais proveito Pois tem os seus donos Do que a verem com os seus olhos Doce é o sono do trabalhador Quer coma pouco, quer muito Mas a fartura do rico Não o deixa dormir A mal que vi debaixo do sol E atrai enfermidades As riquezas que os seus donos Guardam para o próprio dano Porque as mesmas riquezas Se perdem por qualquer má aventura E havendo algum filho Nada fica na sua mão Como saiu do ventre de sua mãe Assim nu voltará Indo-se como veio E nada tomará do seu trabalho Que possa levar na sua mão Também isto é um mal Que causa enfermidades Que infalivelmente como veio Assim ele vai E que proveito lhe vem De trabalhar para o vento E de haver comido Todos os seus dias nas trevas E de haver padecido muito enfado E enfermidades E cruel furor Eis aqui o que eu vi Uma boa e bela coisa Comer e beber E gozar cada um do bem De todo o seu trabalho Em que trabalhou debaixo do sol Todos os dias da sua vida Todos os dias da sua vida Que Deus lhe deu Porque esta é a sua porção E quanto ao homem A quem Deus deu riquezas E fazenda E lhe deu poder Para delas comer E tomar a sua porção E gozar do seu trabalho Isso é dom de Deus Porque não se lembrará Muito dos dias da sua vida Porquanto Deus lhe responde Na alegria do seu coração E o seu coração E o seu coração E o seu coração